Day Trade é aposta? Fala galera, beleza? Meu nome é Romulo e hoje vamos falar de um assunto muito polêmico. Day Trade é aposta? Sim ou não? Esses dias eu recebi uma pergunta nos meus comentários, onde a questão mencionada era justamente essa. Infelizmente acabei perdendo a pergunta e não vou poder mostrar pra vocês. Mas vou dar minha opinião sobre e gostaria de escutar a opinião de vocês também. Então fique até o final do vídeo e opinem. Então primeiro de tudo, o que é uma aposta? De acordo com o Google é, ajuste entre pessoas com opiniões diferentes acerca de um fato, que será averiguada posteriormente. Devendo aqueles que perder ou errar em um julgamento pagar a outro o valor previamente estipulado. 2. Palpite de aposta em jogo, partida, sorteio e etc. Do qual não participa e cujo resultado ainda não conhece. E devido ao momento de Copa do Mundo onde vivemos, não deu pra não usar como exemplo. Sabemos que a Copa é realizada a cada 4 anos, onde seleções de futebol do mundo inteiro se reúnem para disputar quem é o melhor, quem merece ganhar ou não. Desde o time considerado mais fraco ao considerado mais forte. Ou seja, é como se fosse um grande cabo de guerra. Tecnicamente falando, os finalistas são os que mais tem probabilidade de sucesso, os mais fortes. Porém, nem sempre é assim. Tem as famosas zebras dentro do futebol. Quem nunca viu isso ocorrer? E o seu time favorito ser particularmente humilhado por um time que ninguém daria nada. Então, tudo pode acontecer. Como já dizia aquela frase. Jogo só acaba quando acaba. Acho que é assim. Então, pesquisei algumas zebras que ocorreram no mundo do futebol no site do Globo. Link estará na descrição. Em 1950, o time amador dos Estados Unidos vence a Inglaterra. Em 1954, a Alemanha derrota a incrível Hungria. Em 1966, a Coreia do Norte elimina a Itália na primeira fase. Em 1990, Camarões vence a Argentina de Maradona. E a lista é grande. Ou seja, apesar de, em teoria, os mais fortes ganharem, na verdade, nunca saberemos quem será o campeão. Mas sempre fazemos aquelas especulações. Mas, acreditando que o time vai ganhar do outro time, pois tem os melhores jogadores. Porém, isso não passa de uma aposta. Mas, claro, trabalhamos com probabilidades. Onde nada é 100%. Sabendo disso, vamos para o Day Trade. Então, um Day Trader é alguém que compra e vende um ativo na Bolsa de Valores, com o intuito de ganhar dinheiro com a operação. Depois de analisarmos com nossas técnicas, passamos a tentar entender o que está mais forte. Os compradores ou os vendedores. Sabendo disso, tomamos nossas posições e o que nos resta é esperar. Ou seja, se você for para a frente de um gráfico, comprar ou vender, você tem automaticamente 50% de sucesso. Usamos estudos justamente para aumentar esses valores. Já fiz um experimento aqui no canal, neste vídeo. Onde usei totalmente o fator sorte e excluí o operacional. E usei somente o gerenciamento de risco a meu favor. Depois que acabar de ver esse vídeo, confere lá. O link estará também na descrição desse vídeo. Depois de tudo isso, a única coisa que podemos afirmar é que não saberemos se você vai ganhar dinheiro ou perder dinheiro dentro do mercado. Mas assim como os grandes times de futebol, passamos a adotar bons jogadores e um bom treinador para o nosso time. Aumentando assim a chance de sairmos ganhadores de uma operação. Então o que seria equivalente aos jogadores e ao treinador no day trade? No caso seria o seu operacional, os jogadores. E o treinador, seu gerenciamento de risco. Você tendo um bom gerenciamento de risco, pode colocar a ordem na casa. E te dá tempo para organizar melhor os jogadores? Então querendo ou não, estamos em um jogo de probabilidades. O livro Pai Rico, Pai Pobre diz na página 162. Se souber o que está fazendo, você não está jogando. Jogo é quando você põe dinheiro em um negócio e reza para que dê certo. O importante é usar conhecimentos técnicos, sabedoria e amor ao jogo para minimizar os riscos. Naturalmente, sempre há algum risco. É a inteligência financeira que aumenta as chances. Assim, o que é muito arriscado para uma pessoa é menos arriscado para a outra. Essa é a principal razão pela qual sempre incentiva as pessoas a investir mais em suas instituições financeiras do que em ações, imóveis ou em outros mercados. Quanto mais esperto for, mais chances terá de reduzir os riscos. Então, trade é furada? Não passa de uma aposta? Respondei na primeira pergunta. Não, não é furada. Mas você precisa entender como ele funciona primeiro. Não adianta você vir para o mercado acreditando que vai fazer rios e rios de dinheiro sem antes entender o comportamento do mercado e principalmente o seu comportamento, se tratando de emocional. Respondendo a segunda pergunta, não deixa de ser uma aposta. Mas no qual, tendo bons jogadores e um bom treinador, temos uma boa chance de ganhar. Porém, pode haver dias de zebra. E aí é onde o gerenciamento de riscos nos salva. Como dito anteriormente, podemos usar análises técnicas com o intuito de aumentar nossas probabilidades de ganhos. E isso nos dá uma vantagem. Então, sempre quando você for operar dentro do mercado, opere com uma vantagem a seu favor. Porque senão a conta nunca vai fechar. Encontre uma boa técnica para você operar, onde tenha mais de 50% de chance de assistividade. E use a estatística a seu favor, e não a sorte. A matemática sempre salva no final. Respeite o seu gerenciamento de risco e nunca confie no seu emocional. Trave sua plataforma quando atingir os seus limites de perco. Isso salva vidas. E qual a opinião de vocês, galera? O que é que vocês acham de tudo isso? É aposta ou não? Me falem aí as suas experiências. Me dê o seu feedback. Não deixem de ver os outros vídeos. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Compartilhe com seus amigos. Fiquem com Deus. Valeu, falou, fui!